Música 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 Bom dia Bom dia Bom dia Olha Será que passou o fim do noite do dia Dormiu bem? Nossa, muito Meu Deus Meu Deus Olha isso Bom dia, Tavinho Bom dia, meu Jor Como é que tá a expectativa, mano? A expectativa eu acho que é a melhor possível, né? A gente se preparou muito pra esse momento Tô confiante no trabalho que eu fiz durante toda a pré-temporada A moto tá boa, a cabeça tá boa Então é, na verdade, ir ali e colher os frutos do nosso trabalho E é isso, dar o melhor Hoje o treino livre, depois o primeiro entrado E amanhã começa de verdade com as corridas Vamo aí, vamo pra cima E aí, bai? Primeiro treino da temporada? Tá confiante? Tudo começando de novo É isso aí, mano Vambora, né? Não tem o que fazer agora Vamo aí pra cima, mano Tive a linha, velho Aí tu tem que tirar ele Nossa, meus filhos Ai tu tem que tirar ele Tira o carro Aí tu tira o carro Ó, ó Ó, ah, ah, ah Ó, o Picar é eu não, você Fala, não Fala, não Fala, não Fala, não Fala Fala A CIDADE NO BRASIL 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 NADA 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 4 graus, a gente deve estar a menos, mas por isso... Fala galera, beleza? Bom... Mais um dia aqui em Sorocaba, no Campeonato Brasileiro Treino classificatório, fiz um décimo terceiro Ainda não estou 100% confiante Está bem difícil para mim Mas... Cada dia me sinto melhor A cada vez que entro na pista me sinto melhor E... É isso, é isso que importa É voltar para casa 100% e continuar o treinamento para as próximas etapas Que eu vou ter mais tempo para treinar E é isso galera, deixando um recado para vocês É... A gente está aqui É... No stand da Santo Forte Então tem bastante produto novo É... Você que vai vir para cá para Sorocaba Aproveita, dá uma passada aqui E olha... Olha o stand da Santo Forte que está animal Obrigado É... Lembrando que ele é um dos nossos patrocinadores do canal E faz tudo isso virar Então... É... Não custa nada fortalecer E tamo junto galera É isso Tem pouca coisa assim Mas... Como eu falei, treinei pouco né mano Sim Mas não consegui treinar Não... Tem uma boné Na Europa Não... É... Hoje chegou para nós Hoje eu vou precisar Essa camiseta Esse coisinho Pegar os nossos bonés Não, mas vamos dar um... Está escrito Santo Forte Não, sim, não só tomou A companhia do Motodoss Ah, estou procurando fazer Estampinha nova, os caras vindo Dois tempo? Dois tempo Espera aí, tchau Estavam transcorreçando que eu acho mais da hora Para o fim de agora E aí? E a motos? Top, top Uma pena não estar 100% ainda Acredito que essa Se não foi a melhor Está muito próximo da melhor moto que eu já tive Está sensacional Estou muito feliz Infelizmente, é o que eu falei Não deu tempo de treinar, eu fiz o que pude Para estar o melhor possível E agora é, vamos treinar mais para a próxima E vamos com tudo E tem amanhã ainda, nada acabou Corrida é corrida E vamos para cima Beijo E olha o cara Está boa aqui? Olha o cara que fez aqui Pô, cara, essa moto me deixou até orgulhoso Gosto muito de Yamaha Consegui fazer umas Yamaha bem legais em 2020 e 2021 E agora voltando, voltando na marca É uma moto que eu trabalhei muito tempo Conheço bastante Tenho bastante conhecimento de acerto e tal E cara, eu acho que foi uma das melhores motos que eu fiz até hoje Essa 4x50, ela realmente está muito boa A gente treinou Onde a gente está mais acostumado A gente consegue perceber mais o quanto ela está legal Enfim A hora que ele estiver 100% Eu acho que a gente vai ter bastante bons resultados Oh, se é louco hein Vai Bruno Ae Não gelou muito, né? Não, não muito. O que você me disse? Caralho. Viu que a gente tem direito? Tá muito atleta. Tem, né? Olha lá, olha. Olha, pedalar 100km amanhã. Viu? Olha essas cerdas frescas. Tá fresquinha, pô. Aí, ó. Olha quem tá aqui. Boa tarde. Boa noite. Pra quem já é noite. Já começou os trabalhos, já? Faz tempo. Eu vim trabalhar aqui. Eu liguei a chofeira. E já começou. Boa. Tá gostoso, meu filho? Bom, galera. É isso. Chegando ao final de mais um vídeo. Tô feliz de estar podendo correr. De estar aqui. Então, vamos pra amanhã. Tem muita corrida pela frente. Então, vamos embora. E é isso aí, galera. Passando pra reforçar. Já peguei meu fitzão. Tá bastante forte. Então, quem vier amanhã pra Sorocaba, passa lá que vai estar show de bola. E é isso, galera. Chegando o fim de mais um vídeo. E amanhã tem mais um. É nóis. E amanhã tem mais um vídeo.